E aí seus bruxos, tudo tranquilo, tudo beleza? Como é que vocês estão? Tudo bom? Vamos lá, hein? Segundou e hoje nós vamos ver a participação da Ludmilla no Coachella Sim, meu querido, estão falando por aí que ela investiu 8 milhões e não sei o que, que não deu muita gente e tal Vamos ver se é tudo isso mesmo Mas eu já quero começar com a pergunta, você é time Ludmilla ou time Anitta? Qual é o teu time aí? Eu particularmente sou time Anitta, porque eu conheço mais Anitta que a Ludmilla Eu não acompanho muito a Ludmilla, os lançamentos dela, as músicas dela Eu acompanhava lá antigamente, no tempo do 24 horas por dia e tal Mas aí com o tempo acabei me afastando, então eu não acompanho muito a Ludmilla Mas vamos ver ela no Coachella, já que vocês pediram lá no Instagram, beleza? Roda a vinheta aí, milhões, você lembra de curtir, comentar e compartilhar, bora! Olha! 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 Bonito o figurino dela, hein? Bonito, hein? Bonito! Isso aí! Amor Difícil, da Ludmilla, tá escrito aqui O figurino tá bonito, hein? O figurino tá uma coisa meio Tomb Raider Mas eu gostei, achei bem legal Jeans, né? Parece jeans, quer dizer, não sei se é Parece jeans Olha as pessoas Estão falando que não tem muito público, né? Eu não consigo ver, mas vamos ver se é verdade É Olhando assim daqui Não parece muito jeito A Beyoncé falando a voz dela E a Erika Hilton também Racismo, homofobia Olha a abertura A abertura tá legalzinha Começou com um funkzão É, tá legal, tá legal, tá legal O palco O palco tá bonito também Entrou Entrada boa Uh! Sucesso, palude Bonito Essa eu conheço Essa eu conheço Nunca quis nadar contigo Essa eu me lembro Vai ficar perdida Porra tá bolhada Se mentira sua vida Tô adianta Não tem vergonha na cara Mas é minha fã encubada Fala aí Quem tá passando é o pão de se ficar de cá ousada A torrada Isso aí Muito boa Essa ficou boa Ludmilla sendo a primeira cantora brasileira A cantar com o microfone ligado No Coachella Ao vivaço, hein Mas eu queria ver o público Me tão falando que não tinha muita gente Mais bonita, hein Apoiando o travesseiro Belíssima Olha que figurino top Bonita Ela tá cantando espanhol também Isso aí Verdinha Também conheço Tá cantando a Verdinha Os maiores sucessos da Ludmilla, né Lá no meu pintal Tô roendo a grama da Verdinha Um real É isso aí, né Chapadona Chapadona Tá encerrando o show, hein Favela chegou O nome Mas por que que ela encerrou o show Quando a favela chegou Ela tinha que abrir o show com isso aí Jogando pra trás Jogando pra trás Jogando pra trás Jogando pra trás Nossa, belíssima É, aqui nos comentários O pessoal tá criticando bastante, hein Mas é que às vezes ela fez o show Num horário que não dá muito público, entendeu Pelo jeito tá no meio da tarde, ó Às vezes foi por isso Não é? Colhando assim Não, realmente não tem Tem um Amandana que vende boa Ah, esse foi o ensaio Aqui o rapaz tá dizendo que foi o ensaio do show Não, mas não foi ensaio não, ó Pega fogo Jogando Essa eu conheço também Jogando Muito bom Não, mas aqui é a abertura, ó Realmente não tem muita galera, não Ela é a Bruna É, galera Comenta aí pra mim Você gostou da participação da Ludmilla no Coachella? Eu acho que ela chegou longe, hein Você quer ver a participação da Anitta no Coachella também? Comparar as duas? O que vocês querem fazer? Comenta aí pra mim Eu achei bacana Mas realmente não deu pra ver muito público ali Eu não sei se às vezes foi os vídeos que eu vi ou não Mas parecia não ter muito público Não sei Parecia não ter Curta, comenta e compartilha, beleza? Vamos lá Tchau Tchau Tchau